Review do smartphone Samsung Galaxy S24, elegância e desempenho em suas mãos. O Samsung Galaxy S24 em preto é a mais recente adição à família de smartphones da Samsung, trazendo consigo uma combinação de elegância, desempenho impressionante e uma série de recursos inovadores. Vamos explorar as maravilhas deste dispositivo que promete elevar sua experiência móvel a novos patamares. Tela Infinita Dynamic AMOLED 2X de 6,2 com taxa de atualização adaptável O ponto de partida é a deslumbrante tela Infinita Dynamic AMOLED 2X de 6,2, que oferece uma experiência visual envolvente. A taxa de atualização adaptável de 1 a 120 Hz garante que a tela se ajuste dinamicamente ao conteúdo, proporcionando uma visualização suave e responsiva. A capacidade fotográfica do Galaxy S24 é notável, graças à sua câmera traseira tripla de 50 MP mais 12 MP mais 10 MP. Capturar momentos especiais nunca foi tão fácil, e a qualidade das fotos e vídeos é verdadeiramente impressionante. A câmera frontal de 12 MP é perfeita para selfies nítidas e videochamadas. Armazenamento generoso e desempenho eficiente Com 256 GB de armazenamento interno e 8 GB de memória RAM, o Galaxy S24 oferece uma quantidade considerável de espaço para aplicativos, fotos e vídeos. O desempenho eficiente garante uma experiência fluida e responsiva, independentemente das tarefas que você esteja realizando. Bateria de 4.000 mAh com carregamento rápido de 25 watts A bateria de 4.000 mAh é projetada para oferecer energia ao longo do dia, e o carregamento rápido de 25 watts permite recarregar o dispositivo rapidamente quando necessário. Um smartphone que se adapta ao seu ritmo agitado. Recursos de inteligência artificial e conectividade 5G Com recursos de inteligência artificial, o Galaxy S24 simplifica suas tarefas diárias, desde traduções rápidas até assistência em transcrições de voz. A conectividade 5G e a opção Dual Chip garantem que você esteja sempre conectado, esteja onde estiver. Conclusão O Samsung Galaxy S24 é um smartphone completo que equilibra desempenho, recursos avançados e um design elegante. Se você busca um dispositivo que ofereça uma experiência premium, desde uma incrível capacidade fotográfica até um desempenho ágil, o Galaxy S24 é uma escolha excelente. A ausência de fone de ouvido é uma consideração, mas o conjunto de recursos oferecidos faz deste smartphone uma opção atraente.